tudo bem então olha por cinco reais eu te encho de disposição nada aqui mesmo aqui aqui agora e aí aceitar tô precisando de dinheirinho cadê o dinheirinho aí tá trocadinho trocada que sorte não entendi como não é o amendoim você conhece o amendoim tá me tirando o cabelo que que é isso é mal-educado viu você tudo bem vem cá não vou morder não tudo bem trazer luna então maurício a situação não tá fácil para ninguém né você sabe chega mais pertinho calma então tô precisando de um dinheirinho amiguinho sabe e olha por cinco reais eu te encho de disposição cinco reais cinco reais e aí tá achando você com uma carinha meio assim cansadinho sabe tá precisando daquele gás não tá não opa trocadinha adoro peraí já vou te dar aquela disposição viu tá aqui olha um saco de amendoim para te encher de disposição o que foi o amendoim você não conhece amendoim prazer fazer moça amendoim devolve meu dinheiro imagina meu dinheiro não 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 que isso esse dinheiro é meu achei que era outra coisa já conhece o nosso canal aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo que rola nos bastidores da rede tv tchau